Terezuda, olha só, se eu soubesse que o suvax tava tão zoado assim, eu não tinha oferecido, Tetê. Bem feito, que é pra aprender e criar vergonha na cara. Mas tá ardendo muito, Bebetinho. Tá ardendo muito. Tá ardendo, Tetê. Olha só, eu tenho certeza que dessa vez eu aprendi a lição, Tetê. Tá melhorando, não, Bebetinho? Não, não tá, não, Tetê. É porque eu não posso chegar mais perto. Tô com medo de ficar contaminado nesse negócio aí. Abana, 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 abana mais forte, que eu acho até que já tá passando ardência, Tetê. Sabe onde tá ardendo agora? Onde? Meu mexilhão. Ah, não! Não é possível! Não acredito! Parou, parou, parou. Derbou na hora, é pênalti, cartão vermelho, tá fora, tá expulso, parou, amigo. Tá fazendo o quê aqui, Regineu? Eu tava conversando com o Bebeto. Eu não consigo ficar longe de você um episódio inteiro, então eu vim aqui porque a dona Jo mandou te convidar pra partida que vai ter lá na varanda. Que partida? Que partida do quê, meu irmão? Tô falando aqui com a minha mulher, Tereza, eu, hein? Pra nossa Tereza, tá? Tereza, eu sou Tereza, eu sou dona de mim, eu me mando. Eu vou bater retirada, vou ver minha comate quando vou dar confiança a vocês. Onde é que vai? Sai! É porque, Tereza, olha só. Espera aí, Tereza. Caramba, tu chegou na hora errada também. Pô, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jeff, vamos lá. Aí, presta atenção aqui nas regras, hein? É o seguinte, nós vamos começar e que vença o melhor. Mãe, fica tranquila, porque de queimado eu entendo. Tô com um filme mega queimado. Ferrandito, eu tenho um amigo de um amigo de um amigo que foi jogar queimado, levou uma bolada na cara e está traumatizado até hoje. Relaxa, Alejandro, você vai arrasar. E a gente vai acabar com a raça dessas daí, ó. Viva Spock Powers! Ai, coitada. Tadinhos. E aí, chegamos a tempo? Até agora ninguém se matou, então acho que sim, né? Que era que vai começar esse vôlei? Não é vôlei, não, Tetê, isso aqui é queimado pra gente mostrar o poder das mulheres. Ah, isso é o que nós veremos. Veremos. Ih, jogava a beça queimada no Nicerol. Fui campeã de queimada no Nicerol. Uhul. E agarra muito. Mexe, ele é um power. Power! Ai, carajo, uma bolada de Teresita deve ser pior do que uma bomba. Isso é verdade, Tetê, aí não é justo, né? Que daí é três, conta dois. Não, não seja por isso, eu jogo aqui no time dos meninos. Ah, tá vendo só? X9 e traíra. Jogando contra você, Tetê. Eu tô vendo que ele tava do meu lado e agora ele se virou. Vai ficar contra, Regimeu? Não, não, não. Ó, meu brigadeirão, calma, não é nada disso. É porque eu tava treinando os meninos, é só isso. E aí, vamos jogar, gente? Bora! Sim, sim, sim. Ele quis dizer que sim, é que ele se confundiu por causa da tradução. Vamos começar, nós já nascemos prontas. Prontas pra perder, né, meu amor? Porque a carinha tá, ó, perdedora. Já, já vou te dar o colírio e diet pra olho gordo, tá? Aí, Bebeto, tava pensando no seguinte, nós podíamos fazer uma aposta, né? Pelo menos um dos dois sair daqui com algum, entendeu? Eu vou botar um lobo-guará na Mexilhão Power. É, tu já chegou com o lobo-guará, né, Sanderson? Eu topo, vou apostar nas Pok Power. Então fechou. Fechou. Bora, gente, parte. Vambora começar isso logo, vem. Cheio de sangue no olho, bora. A primeira bola é nossa. Ah, mas por quê? Porque eu quero.... Ah, então, erra. Uh, pera agora. É tá licença aí, 만. Pra dois mãos que... Pera. Pera aí, pra dois mãos. Cuidado. Ai... Ai, 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 ai! Esminatumães indo cair! Foco ali. Aquela levantadora gostosa ali. Agora vai lançar a bola. Quer ver? Cuidado, hein! Cuidado, cuidado! Vai lá! Para, 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 um, por favor. Para. Este esboho é muito violento. Está cantando em um ro Помila corre o meuLE Evereirowinyah? Pode desしまarrar, Eu estou tonto, estou com medo, eu não posso mais. Já que desistiu, a missa pode ser por povardia, mas é campeã! É canja! É canja! É canja de galinha! Arrança outro time para jogar na nossa linha! É canja! É canja! É canja!